Olá, pipocas, tudo bem? Quem mais aí adora ver clipes de streamers se assustando em jogos de terror? Pois então você vê ao lugar certo. Ah, um saco de infusão. Caso eu encontre alguém que precise de um saco... Ai, que susto só, véia, desgraçado! Nossa, mano, meu coração parou por um segundo, sem sacanagem. Nesse clipe, nós podemos ver o Selby se assustando bastante, confirmando os boatos de que ele tem medo de velhinhas. Nesse vídeo, nós separamos a segunda parte dos streamers brasileiros levando sustos em suas lives, e se você ainda não tiver conferido a primeira parte, pode acessá-la aqui mesmo no Pipoca Perfeita. Então, se você não é tão fã assim de jogos de terror, mas adora ver outras pessoas se assustando, esse vídeo foi feito especialmente pra você. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Para os fãs de jogos de terror, Made of Scare é um game de terror em primeira pessoa onde os sustos são garantidos desde o primeiro momento. Literalmente, desde o primeiro momento. De onde calão lá, algano? Nada além de um coração puro pode cantar. Caraca, louco, porra, que susto, mano! Caraca, vai se fuder, velho. Nossa, mano, que porra de... Ai! Ai! De onde calão lá, algano? Ah, tá. Nada além de um coração puro pode cantar. É verdade. É verdade. Velho, que porra de jogo é esse? Pelo amor de Deus, você tá louco? Mano, eu tô bebendo água, seu merda! Antes mesmo do jogo iniciar, já deu pra ver que os streamers Kalango e Alan Zoka já estavam se assustando. O que só prova que nesse jogo, os sustos estão realmente garantidos. Já em outros games, tem certos momentos onde você já pode antever que algo de ruim irá acontecer. O pior é quando mesmo assim você ainda se assusta, como aconteceu com o streamer Victor, do canal Um Pai, Um Play. Ai, deu merda. Tira a mão, tira a mão. Já dava pra saber que algo de ruim iria acontecer, mas mesmo assim ele ainda se assusta. Outro que nós também já podíamos antever que algo de ruim iria acontecer foi durante uma live do streamer Esquipinho. Sim, todo mundo já sabia o que ia acontecer, o que não impediu em nada de sermos assustados. É exatamente por isso que os streamers devem estar atentos o momento todo. Como, por exemplo, nesse próximo vídeo, onde a streamer Bells está tão concentrada que disse que não irá se levantar nem ao menos pra ir ao banheiro. Infelizmente, ela acabou esquecendo que na verdade estava em call com seus amigos. Eu tô com muita vontade de mijar, minha bexica tá estourando. E eu não vou no banheiro nem fudendo, porque, meu, sem condições. Eu saí pra fazer xixi agora, né, sabe, depois de jogar esse jogo. Não vou fazer xixi. Vai mijar! Que susto, meu filho da puta! O que você tem que falar no Discord, Marcelo? Outro ponto importante que os streamers devem ficar alerta é quanto aos sustos externos, que sempre acabam rolando independente do quão concentrados eles estão nos games. Por exemplo, imagine só você estar totalmente concentrado no jogo de terror. E, de repente, alguém chega de fininho atrás de você te chamando. Ele tá batendo a cabeça na parede? Tá doida! Tô jogando jogo de terror! Tá doida! O susto que a streamer tomou foi grande e ela, com certeza, não esperava por isso. Pior do que isso, só se você virar pra trás e encontrar um panda sentado na sua cama te encarando. E sim, você ouviu direito. Com certeza, isso foi algo que o streamer Chevy não esperava presenciar. A gente pode ver isso só pelo jeito desesperado e rápido que ele começa a xingar. E por falar em olhar pra trás, aqui vai uma dica pra você. Sempre que te falarem pra não olhar pra trás, obedeça. Ah, coitadinho! Tá. Não olhe pra trás. A streamer Rafaela Goulart resolveu não obedecer o aviso do jogo e o susto foi inevitável. O streamer Brutkag é outro que apenas comprova a teoria de que olhar pra trás em jogos de terror nunca é uma boa ideia. É, vou ter que chegar ali perto, família. O que que vai acontecer? Não? 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 Filha da puta! Ai! 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 Todos os games que já jogaram jogos de terror sabem, atenção, que é abrir uma porta pra descobrir o que há do outro lado. O streamer Pim Pimenta até que tentou abrir a porta devagarinho. Mas, no final, o susto foi simplesmente inevitável. Mas, no final, o susto foi simplesmente inevitável. O susto foi tão grande que o streamer até querendo. Ele caiu da cadeira com promessas de nunca mais jogar esse jogo. Mas, em alguns games de terror, simplesmente não há nada a fazer. O famoso jumpscare simplesmente acontece de uma hora pra outra, pegando todos de surpresa. Quando você joga um game de terror, o melhor a se fazer é já se preparar para os sustos. Há certos jogos onde todo o seu design é feito de modo que ele não pareça ser um jogo de terror, pra quando os players menos esperarem serem assustados. Foi exatamente isso que aconteceu com o streamer Hakim, no próximo clipe. O que parecia ser um joguinho extremamente simples acabou dando um baita susto no Hakim. E pra finalizarmos esse vídeo, onde nós reunimos alguns dos melhores sustos que os streamers brasileiros tiveram em live, nós separamos um último clipe do streamer BRNG1, que nós já avisamos. É melhor abaixar um pouquinho o volume do vídeo pra esse clipe. Por que a gente pegou uma bússola, viado? Me diz. Eu queria entender o motivo de pegar uma bússola. Mano, esse bicho é muito rápido, mano. Esse bicho tá truando. Ô, velho, vou ficar observando. Olha ele, velho. Sabe que ele não vem aqui. Mano, qual foi o motivo da gente ter pegado uma bússola, velho? Isso eu não consigo entender. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal pra continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.